Então, aqui eu estou com o meu oponente na guarda fechada e vou sair para o homoflado. Então, eu tenho que achar a posição mais fácil. No Nogi, se você for menos identificado, é possível. Então, o oponente já preparou para abertura de guarda. Já está fazendo a pressão, super pressão. Quando ele estava fazendo ela, ele já inclinou. Então, ele já posicionou uma força antes dele subir o joelho para passar de guarda. E eu também já levantei a perna lá. E, às vezes, eu nem preciso deslocar. Eu vou vir aqui, olha. Vou vir o cara. Beleza. Então, essa minha pressão da perna entre o ombro dele é muito forte para baixo. E eu faço a pressão para abaixar, porque eu já estou vindo para o ombro. Mas ele já sabe aquilo que eu vou fazer. Então, para ele não abaixar e eu não subir, ele foi uma mão no chão. Olha lá. Então, ele fez o que eu queria. Quando ele pôs a mão no chão para suspender, o meu joelho de baixo, ele suspende. E, às vezes, até chuta o cara aqui, olha. E fecha. Já estou encaixado no meu pé, está debaixo do bato do cara. É só eu fechar o cotovelo e esticar o cara. Entendeu? Você pode, ao objetivo, esticar até ele bater aqui ou levantar no chão. Então, essa perna aqui na cadeira, ela faz uma força aqui, olha. Para baixo, tá? Então, você não joga o corpo lá, não. Porque ele viu a homoplata. Então, o outro encaixa, é um encaixe com segurança. E eu faço aqui, olha. Aterro. Tá? Repara bem o detalhe aqui, olha. Eu faço a cadeira em cima do ombro. O joelho tem uma pressão aqui na lateral. Eu faço aqui para baixo e estiro. Tá? Tipo o abdominal mesmo aqui. Só que eu passei essa força e estico. Ok? Ah, o braço do cara está aqui. Repara bem o detalhe e as variações desse ângulo que eu estou aqui, com o meu oponente aqui. Se eu quiser dar um ataque de quimura, antes dele enfiar, porque ele também tem uma defesa, ele vai lá atrasar a coxa dele, olha. Ele segurou lá. E fica até difícil. Não é impossível. Se você enfiar aqui, olha. Você tira o braço dele. Agora repara bem aquele cara que também é malandro. Ele vai tirar aquele braço de baixo aqui do calço aqui, olha. Ele vai tirar. Quando ele tira, eu não preciso mais ficar lá. Não tem nem como. Eu, deitado aqui, ou sentado, eu estico a perna, olha. E trago ele pra mim. Isso é todo mundo tão rápido. Eu posso até ter puxado com a cabeça de lá pra cá. Eu vou voltar de novo. Eu vou voltar de novo. Lança. Então, eu estou aqui, olha. E o cara posicionou. E até empurrou meu pé pra abrir. Nesse lance aqui, olha. A troca é muito rápido. Isso é a enorme velocidade. Se eu voltar de novo. Vou colocar uma perna. Embaixo de novo. E eu estou aqui, olha. E eu estou inseguro de subir. Agora, eu vou abrir. O posicionamento do meu joelho é pra mim dormir logo agora. E eu abri lá. E fiz um giro aqui do escadelo. Abaixo. O outro pé, ele entra dentro do cara. E fecha. Puxando o braço com a milhoca aqui pra ele bater. Ok? Se você quiser. E está travado aqui, olha. Você pode também fazer essa puxada. Sempre pra cá, olha. Né? Ah, o cara vai levantar. Levanta aqui. Ok? Você pode falar antes de sempre perder. O piroque, né? Aquela coisa. Pé. Cadê o trabalho? O posicionamento de novenção. Fazendo o piroque, tá? Lembrando que tudo que você abre. Você, no caso aqui, olha. Repare bem os detalhes aqui. Lavei bem fino. Porque agora eu vou fazer a troca. Ó. Tirei. Aqui. 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 Pode bater aqui. Ok? Tchau.